Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura, com pagamento à vista para qualquer banco. Loguei dois. Entrou em choque e correu aí do seu lado. Cadê esse que tá tirando você? Ele tá em choque, tá completamente em choque. Ah, achei que eu tinha que ir embora. Fique tranquilo. Ah, velho vamp. Ah, velho vamp. Só falta esse aqui dos outros. Serra os tiros de Amanda que o cara tá em choque, mano. Gente, B. Láder, láder, láder. Escada, escada, escada. Dentro da escada. Ok, ok, eu vou em B. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Likola passa, Kau e Galab é só em inglês. Ok, ok. Venda explodou a porta e precisa terra. Vamos, vamos, vamos. Onde vai, onde vai? Aperta a porta. 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 Precisamos uma bomba. Uma bomba. Boa. Vamos, vamos. Vamos. Aperta a porta. Aperta a porta. Serra, serra! Caixa, caixa a wall! Ai, caixa, caixa! Oh meu Deus! Ele sempre é meu! Serra! Passou um só, eu vi! Eu só vi passar um só de scout, eu acho! Passou dois! Passou vários! Vai bangar! Oxi, mano! Não é essa! Mano, alguém clipe isso ai que eu vou olhar isso ai na live, mano! Como assim, mano? Pegou confiança! Ai, mano, me f***! Ai, o cara aqui! Ah não, Zé! Faca, 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 faca! O Danoco tá doidão, o Danoco tá doidão! Que isso? Que isso, Azem! Meu Deus! Não! 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 Não, 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 não! Chaos! Swi... 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 Não! Oh meu Deus! Eu pensei que isso ia acabar! É agora! Olha só! Tão tava doidão... Tão tava doidão... Oh, meu Deus! Mas, eu acho que isso foi possível, viu? Ah, então, velho. Eu tava reparando ali no outro canto, velho. Aí agora complicou, velho. 9x2. Vocês acham, velho, que o Lucas teria espaço nesse time do FURIA? Deus falou que não. Ali é pelo Trovão. Ou falou que sim. Não sei. Só sei que Boltz entra de MAC10, leva o KN, pega a W. Deve ser notificado, não sei se acurando. Vamos ver se eu me engano, porque é o K.O.S. os que eu fiz o K.O.S. que eu fui a map 1614 no Trane, em caso de que eu me engano. K.S.R.A.R.T., você é sério, mate? O que eu estou? Com um AK. Na, está em posicionando um pouco de um pouco de dama, mas está no ar. É que está no bomba plantada em um lugar de default posicion? Eu acho que é. Yuri put in a smoke down, he's gonna go for the ninja Taps it once, looking for a kill Takes out Shake, and now gonna stick the hold A few, Steel, Steel Not gonna spray through, does force him off the bomb For a couple seconds, but Yuri still looking for The overall frag, third time lucky Steel's got a swing, Steel's desperately Got a swing, but he's not gonna do it Chaos will lose yet another round Ooh, Vinny gets one pick Oh no, oh no No, 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 no No, 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 chaos Swippy, sweet, no Oh my god I thought it was over A takedown Shake, Zulu in the back line But Cam strikes first He's so players all around him, he still gets two and three Bomb being dropped And K, Serato and Art completely flustered No idea what to do with this One angle not checked It's the one angle A CT player was holding A two on two And Furia may have just forced the issue here Cam still in heaven Waiting for this bomb to cross out to open space If he can shut down Lucas He could change the tide of the round And indeed, Vinny goes down So it's all left to Lucas There's 1v2, two loads he plays to find It's entirely possible And indeed, he will be able to do so Three kills for him Into the site Three from ramp One from upper A bit of a stall there Maybe a flashbang from Chaos Called off the attack Meanwhile, they're gonna make their way up over From the A-bop site Shake, Zulu Two frags found Art and Lucas going down Still checking up Upper Okay, Serato gonna face it to the last 1v1 No flash support To try and shut this man down So he gets an easy 3k And they still got their ace up the whole Cam gonna swing out Look for Vinny Spray through Take down the bomb Can't get Yuri But Yuri's the last man left He leva o Crash Opa, eu nem tinha visto o round, velho Ele falou Gaules? Ele falou Gaules? Porra, mano Como é que você sabe Que eu tô aqui? Vamos lá E aí Estabaando aqui E aí Toma Toma Acho que eu já fui Já tá comendo de novo Mano A gente aceitar a foto aí Perdi seis quilos né mano Tem que recuperar Você perdeu seis quilos em cinco dias Seis Que tantos Que que você aprontou aí Mas sei lá que você perdeu seis quilos Só bebi água viado Não comi nada Suou bastante né Não dá mano Rolê com a FNX não tem como Rolê Eu vejo os rolê do FNX É Ele vai te acelerar Ok Oh meu Deus Ele saiu Ele saiu Ele saiu O que aconteceu? 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 Ele saiu O que aconteceu? O que Ele saiu Ele saiu Ele sprou lower Ele paga Ele nos carga Ele Ele O que é isso? Fala, 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 Fala! Fala, Fala, Fala! Good job! Good job!